Bom, uma das histórias que aconteceu na nossa primeira edição do Rizorama, que eu não sei dizer se é engraçada ou se é trágica, mas na verdade uma tragédia às vezes acaba sendo engraçada, é que no primeiro Rizorama a gente não tinha banheiro no camarim, né? E os humoristas acabavam também, pra não ter que passar no meio do povo e sair do camarim, a gente acabou improvisando o banheiro, porque não tinha nem banheiro químico, que era numa casa antiga, que era o antigo clube Juventus, e a gente acabou tendo que fazer xixi. Todo mundo mijava numa lata de lixo com plástico que tinha, só que essa lata não era muito grande. Então nem que começou a mijar ali, não só os atores como as atrizes, né? Inclusive a Nanny People, e a gente começou a mijar todo mundo naquele lixo. E pô, chegou uma hora que aquela merda... não merda, porque era só mijo. Começou a ficar meio transbordando e uma hora, não sei quem foi o desastrado, que derrubou aquilo. E ficou o maior cheiro de mijo no nosso bastidor do palco. E foi horrível, depois ainda tem que ficar fazendo show aquele dia inteiro com aquele cheiro, sem saber onde é que você podia pisar, porque aquilo virou uma poça. Então eu aposto de ser que literalmente foi o dia que eu acabei levando uma mijada dos meus colegas humoristas. E aí Obrigado.